Pazera, antes de iniciar esse vídeo eu queria avisar pra vocês, mano, que todos os vídeos do canal estão tendo sorteio E hoje não vai ser diferente, hoje eu vou tentar fazer o sorteio pra vocês desse agente franco atirador do FBI, beleza? Um agente muito bonito, um agente muito interessante, principalmente que ele tem uma manga assim, meio, sei lá, meio camuflada, não sei, muito da hora mesmo Eu curti muito de utilizar esse agente e falo pra vocês que vai valer a pena vocês participarem do sorteio Pô, Deane, como participa do sorteio? Deixa o like no início desse vídeo, se inscreve no canal caso você não tá inscrito, beleza? E aí você vai fazer o seguinte, galera, se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas eu vou tá fazendo o sorteio Então, galera, 150 vagas pra vocês, comenta um número de 1 a 150 do lado escrevendo uma coisa que você achou interessante no vídeo dele Eu mereço essa skin porque eu assisti até o momento e tal e tututututu E é mais ou menos assim, beleza, rapaziada? Então deixa o like, se inscreva no canal, bora lá pro vídeo CSGO.net, um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas dentro do CSGO e tá tentando um profite muito insano Lembrando que se você utilizar o cupom DNX, você ganha 40% de bônus no seu depósito Se você depositar 100, você ganha 140 Você pode poder depositar via skin, boleto, Skiri, Paypal, vários métodos de pagamento E se você utilizar o cupom DNX, você ganha uma skin totalmente de graça Mandando uma print pra mim no Instagram ou no Discord, então aproveita E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui dentro do CSGO Basicamente pra passar algumas dicas pra vocês Porque pra quem não sabe galera, eu já cheguei no meu Audi Então agora no máximo que eu vou fazer é passar dicas pra vocês, beleza? Pra quem não sabe mano, eu já cheguei level 20 na GC Já cheguei level 8 na Face City Já peguei 4 vezes global Hoje atualmente tô Supremo, né? Basicamente rapaziada, eu não foco muito mais no CS, sabe? Porque justamente que eu gravo vídeos, eu trabalho Então acaba que eu não foco tanto no CS Em questão de só ficar global, só ficar level 20 e pá E sabe, não foco Mas, entretanto, eu sempre pratico bastante dentro do CSGO E hoje eu vou tentar passar pra vocês algumas dicas bem interessantes Pra você pensar como um global Como um level 20 GC Pensar como um level 20 GC, entendeu? Pegar algumas dicas, porque tem muita gente, galera, que chega dentro do servidor E joga por jogar Ele às vezes não treina, às vezes não pensa o que pode fazer E fica pensando Nossa, morri pro cara, mas o cara nota cheatado que não sei o que lá Às vezes não pensa, entendeu galera? Mano, uma coisa que eu vou pedir pra vocês É comentar qual é a patente de vocês hoje atual Pra quem sabe daqui uns anos você voltar aqui no canal e falar Ó, Dany, eu fiz isso, isso, isso E hoje eu estou global, beleza mano? Eu quero muito que vocês comentem isso Fala, Dany, eu estou... Ah, cara, nunca é vergonha você falar Que você é uma patente baixa, beleza? Então pode ficar tranquilo quanto a isso Se você for prata, se você for gold Mano, independente, véi Só pega algumas dicas aqui que vai valer super a pena, beleza? Bom, galera, então vamos lá então, né? A primeira dica que eu tenho pra vocês É você estar confortável com todas as suas CFG, coisas do tipo Porque, mano, é uma coisa muito especial isso aí Tem muita gente que, às vezes, chega no servidor Fica naquela coisa Ainda mais agora que dá pra mudar de, digamos que, mira dentro do jogo Eles ficam tentando caçar miras pra tentar mudar de outros players Então uma coisa que eu vou falar pra vocês De primeiro instante Arruma sua CFG Não adianta você querer jogar CSGO com a CFG zoada, entendeu? No meu caso, hoje eu utilizo bastante uma mira do Fallen editada Eu só gosto de jogar com mira grande Depende de... Cada um é cada um Tipo, tem gente que gosta de jogar com mira pequena Tem gente que gosta de jogar com mira de ponto, entendeu? Então, galera, inclusive Já recomendando pra vocês Aqui no canal tem muitos vídeos Dá pra vocês assistirem bastante conteúdo Pra vocês verem o que vocês acham E o que adequa melhor a você Mano, tem vários vídeos de miras, entendeu? Miras roubadas Miras que vale a pena você jogar Miras pré-programada pra vocês Tá jogando bem, beleza? Não existe isso, pré-programada Não, isso aí eu tô falando demais Mas basicamente, tipo assim, são miras que se adequam bem ao padrão da comunidade, beleza? Galera, uma coisa muito importante antes de continuar esse vídeo de dicas É que você deixa o like e compartilha esse vídeo Pra ajudar na distribuição desse vídeo, beleza, galera? Então deixa o likezão pro DM Se inscreve no canal, caso o senhor não estiver inscrito Vai fortalecer bastante Bom, rapaziada Eu tô com uma CFG de treino Uma coisa muito importante, galera É vocês terem uma CFG de treino Eu vou dar exec treino nela aqui, beleza? O jogo vai reiniciar E o que que é uma CFG de treino, galera? Basicamente, uma CFG de treino É aquela CFG onde que você pode treinar Todos os tipos de granadas Molotovs, smokers Pra quê? Pra você botar em prática dentro do seu game Não adianta você chegar no servidor Sem saber o que você vai fazer, entendeu? Uma dica A primeira Além da... Essa já é a segunda dica Mas vamos começar aqui, ó A primeira dica é você treinar, certo? A segunda é você Botar em prática o que você treinou Ah, Danny, por exemplo Fiz um treino aqui Que eu tô num respawn Pro meio do CT Então você pega aqui o respawn Ruxa aqui no meio do CT Aí você fala Ah, bati a cabeça aqui Fui torto aqui Tem problema? Não, mano O importante é você Executar A... Como é que eu posso dizer? A jogada Da forma correta, beleza? Tipo, ah, eu vou ruxar rápido Peguei respawn Mano, tem uma jogadinha aqui, véi Que depois que você passa dessa lâmpada Mais ou menos Você segura a granada, ó Você vem aqui Passa a lâmpada E solta com o botão direito Você vira E ela já... E você já abre aqui no cara cego, entendeu? Pode ser... Mano, isso é bem variável Passou da lâmpada Você pode soltar Você vem aqui, ó Passou da lâmpada Soltou Aí você já vira já O cara já vai... Você vai pegar o cara cego E, mano Essa play funciona bastante No prata Até mesmo no global Em patentes assim, mano Que tem muita gente que... Mano O foda é que essa play O único foda dessa play É que é uma play manjada Então o que você vai fazer? Se você fez ela nesse round Ah, deu certo Matei um cara aqui Fui Tá ceguinho Peguei o cara aqui Matei o cara aqui O que você vai fazer? Você não pode replicar bastante As suas jogadas Você tem que variar muito Uma coisa que eu percebi, galera Hoje no CSGO É o que? Você Mano Você tá jogando aqui Você acostuma com aquela coisa Entendeu? Ah, eu só jogo cabecinha Você vem aqui Às vezes, mano Você tá passando aqui O cara te mata na caverna aqui E você continua Passando do mesmo jeito O que você tem que fazer, galera? Você tem que diferenciar Ah, eu tô jogando aqui Tô tentando passar pra cabecinha Não tá dando certo O que você vai fazer? Você vai ficar aqui na caixa de fogo Aqui, mano Que na hora que ele aparecer ali Você dá um rajadão nele de spray Entendeu? É bem simples, rapaziada É jogadas Que é muito importante pra vocês Beleza? Então não seja um automático Seja um manual Que você saiba o que você vai fazer Ah, esse round eu vou fazer isso Galera, esse round vocês vão bangar pra mim Eu vou ruxar mei Esse round, galera Vocês vão bangar tapete pra mim Que eu vou ruxar tapete Entendeu? Então, mano Você tem que ser um cara Digamos que solto Dentro do game E pra você ser solto Dentro do game Que já entra no caso Da próxima dica É você precisar De ter smokers Você precisa de ter uma smoke Você precisa de ter uma granada Pra você fazer um bom trabalho Certo? Por que que acontece, galera? Hoje eu vejo no CSGO Muitas e muitas pessoas Não é só um Que não utilizam granadas E falam assim Ah, Danny, mas não precisa de granada Que nem tem um primo meu, mano Eu vou falar pra você, velho Eu já passei raiva de miner com ele Ele chega no round 2 do negócio Tipo, coisa que é pra fazer eco Se não for fazer eco Você força uma dica Um colete Ou um bagulho assim Mais forte Pra você tentar dar bala Né? E tentar ganhar um round Sabe o que ele faz? Ele vem aqui Puxa uma 5 em 7 E um colete em 1 E fala Pô, Danny Vale a pena O que que vocês acham disso, galera? Comenta aqui abaixo Porque eu não vou nem falar nada Eu só quero saber As suas opiniões Comente aqui abaixo O que que vocês acham Vocês acham que tá certo isso? E tipo, se você falasse Você dá um de errado, mano Tem gente que é assim, velho Tem gente que acha que sabe E acaba, tipo Deixando o orgulho Tomar conta disso E acaba Né, mano? Não dando muito certo Bom, rapaziada Vou mostrar pra vocês Algumas plays aqui Por exemplo assim, ó Vamos lá Você pegou o respawn aqui O que que você vai fazer? Como você é o respawn Você já fala com o seu amigo de time Mano, eu peguei o respawn O que que eu vou fazer? Vou fazer as granadas Você vem aqui Você vê que você sente o rush Você tá com a molotov lá na caverna Beleza Tá com a molotov na caverna Normalmente Eu, rapaziada Sabe o que que eu faço? Eu venho aqui E já faço o smoke no palácio Aí você fala assim Tá certo, Danny Meio que tá Porque tipo Vamos pensar em situação de um rush Os cara vai rushar ali Se o palácio Não tivesse com essa smoke O cara automaticamente Ia chegar no palácio Ia correr Ia te matar E você não ia conseguir segurar o rush na caverna Beleza? Então, mano O que que você faz, mano? Você tem que ser o primeiro granadeiro Entendeu? Digamos Você vem aqui Fez a molotov Ou você pode escolher Se você faz a smoke aqui Ou a molotov Você que decide Tanto faz Aí você Esmolca palácio Esmolcou palácio Molotovou caverna Só espera entrar, mano Espera entrar Tá com uma HEzinha se tiver Também Que é muito importante Pra tirar mais vida Tem muita gente, mano Que faz jogadinhas Tipo assim Galera, vamos pegar todo mundo aqui, ó Juntos 3, 4 Principalmente em rádio Rádio Peraí Principalmente em rádio Principalmente, galera Em rádio 2, por exemplo Mano, eles falam assim Galera, vamos pegar uma pistola aqui Todo mundo E uma HE O que que vocês vão fazer? Nós vamos pegar essa HE E vai tacar na boca da caverna Você pegou essa HE Tem que acertar bem no pixel aqui Porque o que que acontece? Já cai bem aqui Onde que todos os TRs estão entrando Então já é um bônus Do cara Né, mano? Porque os caras Vai pegar a HE no pé Aí imagine Você receber 4 HE De uma vez Assim no pé, mano Imagine Não tem como, né, galera? Os caras morrem mesmo Isso aí É uma jogada Que funciona bastante É o quê? É só trabalhando Com as granadas, mano Então a dica que eu tô falando Pra vocês é essa Utilizar bastante granada Saber fazer jogadas Utilizar bastante Essas táticas Que, mano Funciona, rapaziada Não é no prato Não é no ouro Não, não é na cara Os caras fazem isso No global, rapaziada Justamente Tipo, rush meio Também funciona bastante Um banga meio Enquanto tem 3, 4 caras Rushando aqui no meio Vai pegar os caras Segue, vai abrir Vai tomar, entendeu? Então é uma coisa Que compensa vocês fazer Utilizar bastante As granadas E fazerem jogadas Porque se você ficar Muito parado, galera Em jogo Você fica assim, ó Parado aqui Olhando o palácio O cara vai picar No palácio aqui De uma forma Vai te pegar E você não vai conseguir Fazer nada, entendeu? Às vezes você consegue Dar uma balinha diferenciada Então por isso que eu tô falando O que você vai fazer, mano? Você não vai ficar Exposto, parado aqui O que você vai fazer? Você vai ficar aqui Dando uns strafezinhos Assim, né? E aí Quando você ver Você pode ver O seu amigo aqui do bomb Falar assim, ó Dany Tá rushando o palácio Vai aparecer Você já meio que Já abre Meio agachando Pra tentar pegar Ele no spray Você faz um sprayzão nele E finaliza A sua kill Beleza? Bom, galera Vamos dar um exemplo aqui, ó O que você vai fazer? Principalmente, mano Você tem que assistir um vídeo de granadas Ou se não Aprender sobre granadas Você vai pegar aqui, ó Smolcou aqui na caverna Tá smokada Essa é uma smoke Inclusive Muito forte Muito simples Eu vou ensinar ela pra vocês aqui, ó Vou ensinar duas smokes pra vocês Porque tem gente Que gosta de ir pelo jungle Você vai No meio desses negócios aqui Entendeu? No meio desses negócios aqui Você taca Ela já vai cair na boca da caverna Beleza? Eu vou tentar ensinar pra vocês uma Do cara que tá na cabecinha E que tiver um smoke sobrando, entendeu? Você vem aqui, mano, ó Você tá na cabecinha Pra dar suporte ao seu amigo A smoke do seu amigo Já acabou do CT Você vem aqui por aqui O que você vai fazer? Você vai mirar até aqui em cima aqui Você vai subir Ó, tem várias Tem várias, mano Tem dessa aqui Que você joga daqui E tem do Você mira Você pega a referência desse pixel aqui Que parece uma madeira, tá ligado? Você pega isso aqui Sobe até aqui em cima E taca dessa forma aqui, beleza? Ela vai andando naquele pique E vai cair na boca da caverna, mano Você vai fazer um suporte pro seu amigo Digamos que da cabecinha É uma boa função, rapaziada Porque imagina Os caras vão entrar na A Você fez essa smoke aqui Primeiro você tem que esperar Sua smoke do CT acabar Então só disso Você já tá ganhando 15 segundos 30 segundos Imagina Aí seu amigo taca também Aí depois que seu amigo tacar, mano O que você vai fazer? Você vai utilizar as molotovs Tacou a molotov Mano, olha só que jogada, rapaziada Quem é que segura, rapaziada? Quem é que segura? Quem é? Não vira, não vira O cara não consegue entrar na A A A Fica uma forma Essa A vai ficar muito forte Por causa disso, entendeu? Eu tô Meio que eu já tô entrando Em questões de mapa, rapaziada Eu vou parar com isso Vou mostrar pra vocês Mais algumas dicas aqui Que a gente já falou 4 dicas Eu vou falar dicas pra vocês Em questão de strafe, mano Uma coisa que eu vou falar pra vocês Que eu vejo que Mano, até no Águia 2 No Supremo Não tem muito isso de strafe A galera não utiliza A tática do strafe Elas preferem ficar Tipo, aberto Aqui assim, ó Pra tomar um tiro Na cara do cara Que tá rushando aqui Do que ficar Tentando dar um strafezinho Tentando pegar informação Mano, é muito forte, rapaziada Porque, tipo assim Quando você dá strafe E o cara te viu O inimigo te viu O que que vai fazer? Ele vai ficar aberto Pra você Pode ter certeza Porque ele vai tentar Mirar em você Entendeu? A não ser que for um cara Muito esperto Que também vai ficar dando strafe E na hora que ele vê A melhor situação Ele abre E finaliza, entendeu? Mas, mano Faz isso, entendeu? Utiliza bastante do strafe Porque, imagina Você vai ficar dando strafe Que o cara vai ficar aberto aqui Você já vem Abre E dá um rajadão nele Da forma que você desejar Beleza? Mano Basicamente, rapaziada Tem tantas coisas que você pode fazer Sobre strafe Ó, vou te dar um exemplo De uma jogada aqui no palácio, mano O que que você vai fazer? Ah, Dene Peguei respaw aqui No CT O que que você vai fazer, mano? Você vem aqui, ó Você pega a bang na mão Sobe a bang não Primeiro você vem na faca Senão você atrasa muito, né, mano? Você vem aqui Tacou aqui a bang Bangou Já apareceu E pegou o cara ruxando aqui Beleza, mano? Ou se você quiser também Fazer uma forma mais suave Vamos supor Ah, Dene Eu quero jogar mais tranquilo O que que você vai fazer, mano? Você vai vir aqui Vai subir aqui na caixa Sobe de novo Aí você só não pode fazer isso aqui Que eu fiz, né? Porque aí Senão, puta que parada Aí você tá demitido Você vem e sobe aqui normalmente Faz um walkzinho Dá um strafezinho Pra ver se vem Você vê que vem, mano? O cara quando você Quando você dá o strafe pra ele Mano Ele tipo Fica em choque Ele meio que dá uma parada Ele dá uma analisada Na situação O que 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 tá acontecendo? Entendeu? O que que tá acontecendo? Vamos parar Vamos mirar E na hora que ele fizer isso, galera Você tá dando strafe assim em pé Você não vai abrir nele em pé Você vai abrir nele agachado Atirando assim Dessa forma Porque aí Você vai ter mais chance De pegar ele Uma coisa que eu vou falar Pra vocês também, rapaziada Outra dica Eu já tô passando de dicas, velho Eu já tô passando Era cinco só Vou passar mais uma dica Pra vocês, velho O que que acontece? Tem muita gente Que às vezes Agacha muito Pra tirar Muitas das vezes, galera Você não precisa Tá agachando pra tirar Entendeu? Porque, mano Quando você agacha Meio que seu hitbox Meio que sua cabeça Ela fica mais fácil De acertar Entendeu? Tem alguns momentos Principalmente a WP É bom você fazer isso Principalmente, né Esse scout Dá pra você fazer isso Mas se você fica Constantemente fazendo isso Você pode tomar muito HS Mais fácil Então, às vezes De vez de você ficar só Abrindo agachado Ou tentar ficar Atirando agachado Muitas vezes Tenta fazer um strafe Strafe assim, ó Normalzinho E atirar normalmente Porque, às vezes Dá muito certo Entendeu, galera? Porque o cara não espera Às vezes o cara Automaticamente Na memória dele muscular Ele tá com que você Né? Agache Então, rapaziada São dicas muito importantes Aí pra vocês Rapaziada Espero mesmo que vocês Tenham gostado do vídeo de hoje Eu queria passar Algumas dicas pra vocês Aqui Pra vocês pensar Como global Umas coisas que eu mesmo Faço dentro do CSGO Se vocês quiserem Algum mapa específico Aí Pra mostrar pra vocês Que eu jogo todos os mapas Entendeu? Então, se vocês quiserem Saber algum mapa Mais específico Comenta aí também Qual mapa que você joga mais Pra mim saber Ah, DNA Eu jogo o Mirage Ah, DNA Eu jogo o Overpass Ah, DNA Eu jogo o Inferno Comenta aí Notificações Notificações Pra receber Todo dia Uma notificação especial Do ManoDN Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra todos vocês Espero mesmo que vocês Tenham acompanhado até o final Espero que essas dicas Te ajudem ao pago global Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E fui